Opa pessoal, beleza? Antes de começar este episódio, que deve ser o oitavo episódio, seguinte, vou pegar um item de munição que ficou faltando no último vídeo aí, chegando aqui na fogueira do vestígio da taberna, em Kaorath inferior, se eu voltar um pouquinho, aqui é onde apareceu um monte de gente me atacando fogo, no episódio passado, e voltando por essa ponte, onde tem um maguinho ali na frente, eu vou encontrar sim algo especial, é algo que está aqui embaixo, perdão aí por não ter pego no episódio passado, passou despercebido, mas está aqui. flechas ígneas, eu ganhei o troféu agora, mas não acabou não, não acabou para vocês que estão assistindo, está só no começo, na verdade é porque eu estou do futuro aqui, eu já estou do futuro, isso aqui era o único que tinha ficado faltando na parte onde eu cheguei, então acho as flechas ígneas, e é o seguinte, era para pipocar o troféu, para vocês, quando vocês forem assistir, quando eu chegar no castelo de Brames, quando eu pegar os virotes explosivos, lá na verdade, que eu vou ter pego todos os itens aí, para vocês que estão assistindo, beleza? Só para ficar melhor organizado, já estou começando esse vídeo, fazendo essa correção, para você já fazer aí, depois não ter que voltar aqui, igual eu estou voltando agora, firmeza? Eu fiquei aí com o episódio, uou! Mais um Renato do futuro aqui, pessoal, rapidinho, antes de começar esse oitavo episódio, lembro dessa torre aqui em Fitzroy, de dois episódios atrás, mais ou menos, então, o que que acontece? Tem um item que ficou na madeirinha ali, ó, que dá para pular, lembra desse lugar onde eu peguei a armadura de Fitzroy? Para chegar aqui é bem facinho, a partir do santuário de Adir, do vestígio lá, só vim correndo para cá, que é tranquilo, vamos ver o que que tem no corpinho? Aqui, Machado dos Esfolados, firmeza? Só para localizar, está aqui, ó, agradeço aí Tati Calçoso, que mandou a dica, ele que falou, não é por fora não, é por dentro mesmo, que tinha um negócio para pegar. Olha só que maravilha! Tá aí, tá aí, onde teve aquela memória do Fitzroy? Um pouco depois da luta contra o aniquilador, contra o aniquilador. Então, beleza, pessoal, agora sim a gente vai para o vídeo, uou! E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10, estamos com mais um vídeozinho hoje, trazendo o oitavo episódio da nossa saga detonado completo definitivo de Lords of the Fallen 2023, fazendo a platina com o Platinelson, que é o personagem da vez. Estão no nível 47, com 30 de vitalidade e 30 de Radiância, pura Radiância Build, esse char aqui. E entre o episódio passado e esse, no meio tempo, ocorreu uma atualização, saiu um patch de atualização, que alterou várias coisas, entre elas a mais importante aí, além das correções de bugs, outros ajustes, né, o que é mais importante aqui para a gente salientar, é o seguinte, que as armas de chefes agora estão indo até o mais 10 upgrade delas, igual as armas normais. Então, eu já dei uma adiantada aqui, deixei no mais 5 com as pedras de deralho regulares que eu tinha guardadas, deixei no mais 5, então ficou equivalente a uma espada que estivesse upada até 2,5, no antigo upgrade, até o mais 5, né, seria o equivalente ao 2,5, metade do 5. E também deixei o catalizador de Omark no mais 5, sendo que o nosso querido tem que rir, veio para cá e ele está vendendo essas pepitas regulares de deralho, beleza? Eu já conversei com ele, tá? Lembre-se de conversar com ele aqui, ver toda a história e tudo mais, vejam toda a história, porque isso faz parte da quest dele, ele também tem uma quest, tá? Ele vai indo para outros lugares, aí você fala a mesma coisa aqui, esgota o diálogo, e vamos embora, meu povo e minha pau, para onde que paramos? Paramos ao chegar na taberna, lá em Kalrath inferior, tem bastante exploração para fazer aqui do lado, é, da parte antes dessa fogueira, eu ainda não tenho a chave da galeria sem sol, não sei se vale a pena explorar ali embaixo agora exatamente, eu vou dar uma exploradinha, porque talvez tenha alguma coisa que já nos fortifique um tanto mais, nesse momento, tá certo? Aquele encantador infernal ali, se ela não me vê, eu tá tudo bem, se ela não me vê, eu tô feliz, e vamos nesses dogs, dogzinho, dogzinho, eita, aquele explode que eu esqueci disso, tem que tomar um certo cuidado, esse aqui já vem tunado, a galera daqui tá, tá tenebrosa, tamanho do HP desse bicho, aí não dá para aguentar não, vamos para o umbral, daqui a pouco eu vou para o umbral, primeiro eu vou derrotar aquele carinha ali embaixo, aquele semi salamandra, é o cobrinha, que vai deslizando por aí, e aí cobrinha, tá muito forte meu catalisador agora, que beleza não, que beleza, agora vai, não, não era para cair bicho, que isso Platin Nelson, mais uns caras ali, que já me viram, mas estão com vergonha, tão semi bugado, Ornix, 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 é uma runa, onde estão as runas, Ornix, o que que ela faz, golpe severo, os causam dano aumentado, da hora, pena que minha arma não tem um encaixe desse, eu tenho que ir para o umbral, e já visualizar, o que, vamos visualizar mais um estigma, esse é o, 15º estigma de 60, eita, vão marcando no caderninho aí, ela está caída, não está pegando meu ataque, essa memória aí, é da pieta, tá, pegar essa mãe riposa aqui, é eu peguei a pedra estranha, é para entregar para a pieta, daqui a pouco, oh beleza, mãe riposa não viu nada, ficou até triste, aqui nesse canto, juramento sombrio, mais uma tintura para nós, e o que que tem aqui, o que que tem aqui, eu lhe pergunto, oh, para com isso, aqui tem um mímico, para com esse foguinho rapaz, aqui o mímicozinho, rasgar uma nele, malandritos, malandritos, achou que ia me pegar, mais uma vez, mas eu estou esperto, andei treinando, o reconhecimento, de mímicos, pegou a radiança, com o hit kill, radianças de hit kills, voltemos, pegamos o que tinha para pegar, ok, ok, agora é o seguinte, eu vou aí me curar, porque eu não sou besta, de besta, já basta a cara, está aqui o item, pedra estranha, uma pedra escura, e lisa, pepitas regulares, de deralho, não tem como passar por aqui não, tá de brinques, é sacanagem, o que custava colocar uma passagezinha ali, não custava nada, dar essa ajuda, opa, olha quem está aqui no canto, é um viajante de ferro, olá meu amigo, mais um encontro com ele, mais um encontro com ele, mais um encontro com ele, Tá, tá repetindo o diálogo, quer dizer que essa parte da quest dele já tá feita, ok, muito obrigado querido, passar bem e vamos continuar descendo, porque aqui tem mais coisa, bem aqui pra baixo tem coisa. É a porta que vai lá pro começo da área, onde teve o encantador infernal, ih, me viu, ele me viu. Que isso, tá incrivelmente forte o negócio aqui. Morram todos pra cá, é o outro lado da ponte, arco da infantaria profanada. Arqueio pra nós. Desse lado tem mais coisa. Vem cara do machado, que eu vou te pegar. Oh! Tem uns inimigos, tem um Hyper Armor. Inacreditável, não é? Inacreditável! Errol! Perigou! Se buffou! Ah! Morreu! Não consegue! Ae! Caveira derrotada! Tô pensando num cara forte! Esse caveira aí! Vindo pra cá! Pequeno fragmento de deralho! Pequeno fragmento de deralho! É bom pra quem quiser upar outras armas! E desse outro lado, ó, só vou chegar quando eu abrir a porta da galeria sem sol, quando tiver lá nas minas. Bele? Bem aqui do lado tem uma quinta essência nessa árvore, se não me engano. Só que não dá pra chegar por esse lado, infelizmente. Aqui tem um Capiroto! Ai, caramba! Tá nas costas! Tá, nóis! Muita gente me atacando aqui! Vou pegar os Capirotinhos primeiro! Só mais uma! Não me dropa nada não, hein? Ah, mas pelo menos me dá bastante experiência! Já é alguma coisa! Baixadinho! Vou conferir se tem mais alguma coisa aqui embaixo, mas creio que não! A parte é bem difícil! Parece que a galera daqui tá em alto nível! Apareceu, não? A galera é bem forte! Ó, firmeza! Nesse canto era isso que tinha pra fazer! Não tem mais nada não! Exploramos tudo! Tanto no Axel quanto no Umbral! O que nos resta é ir pra cá! Mapa da periferia de Kaurath! Dá aquela descansada pra voltar pro Axel! E agora sim a gente prossegue! Para onde? Para a continuação da fase! Bora comigo! Lembrando que eu já conversei com o Drustan aqui embaixo! Já entreguei bagas verdes pra ele! E já tá tudo bem! Importante ajudá-lo aí! Ele é bem semelhante com aquela quest do Cabeça de Cebola, né? Que ele vai aparecer em vários lugares! Ele tem um objetivo! Dele mesmo! E a gente vai ajudando ele aos poucos! Em várias áreas! Bem inspirado nele, creio eu! Descer pra cá! Aqui é a volta! Ah, aqui é a volta! Entendi! Já fico de olho naquela escada! Daqui a pouco vamos liberar aquela escada! Fica de olho aqui pra ver se tem alguma coisa no umbral! Creio que não! Armadilhas! Monte ratoeira aqui embaixo! Eu fico me perguntando! Será que tem alguma forma de desarmar essas ratoeiras? Fico me perguntando isso! Atacar alguma coisa nelas, talvez! Talvez! Talvez dê! Metacia! Tá até depois! Eita tá achando que? O dog, o outro de fogo que sempre vem. E nesse cantinho tem algo especial. Dá para plantar uma plântula? Dá, não precisa. Vai ter a espada de pele e dente. Uma das melhores espadas que a gente pode encontrar na vida, certo? Mais uma espada aí. Só que é uma espada de pura força, aí não compensa para nós. Passando bem de olho em tudo. A cautela. O pior é que essa galerinha aqui, nem adianta eu ficar atacando muito, porque eles estão protegidos. É, até que dá para matar. Se der bastante hit dá para matar. Ele saiu da proteção do parasita. É que aqui tem um parasita lá em baixo. Bom, deixa eu entrar. Tem que ir lá pegar o parasita. Olha o parasita. Aí já era. Quebra escamas, martelão de pura força. Outro. Aqui é o maripúdo. Ah, nois. O patrita me dá uma pesada agora. A famosa chave de perna! Obrigado! Obrigado! A proteção contra o fogo... Eu posso simplesmente voltar para o Axon. Que loucura! A única forma de prosseguir é vir aqui por cima mesmo. É, pior que é. Dá esse pulinho, esse jogo é cheio dos parkours. E passando um pouquinho para frente no cenário. Essa área é bem confusa porque está tudo incendiado, tudo em ruínas. E tem umas partes que estão bloqueadas, então a gente vai passando os bloqueios. Basicamente é isso, a gente vai passando os bloqueios. Toda a armadura da pleb. Passei aqui e não tinha pego a armadura da pleb. Aqui tem um chapéu mais legal. Já é outro Paranauê. Mas... Deixa eu dar uma conferida. Não sei se ficou faltando alguma coisa ali atrás. Não dá nem para voltar por aqui? Por aqui não dá nem para voltar para ver se ficou alguma coisa. Bom, talvez eu volto aí qualquer coisa. Very good. Continuando por cima da casa, em chamas. Anel da marca de Adir. Aqui tinha cachorro antes. Tiraram o cachorro daqui. E aqui tinha mais fogo, se não me engano. Esse aqui era fechado de fogo. Se eu não estou enganado. Virotes ígneos. Bom, teve o anel que eu acabei de pegar. Da marca de Adir. Aumenta o atributo inferno. Pegamos mais virotes agora. Eles vão ficando aqui nessa parte. Virotes ígneos. Tiraram bastante inimigos do jogo. Para deixar mais de boa. Que bom. Mais um estigma. Dezesseis. Sessenta. Vou fazendo as contas aí. Marca no caderninho, meu povo. Vai dar tudo certo. Vou respirar e... Tem alguma coisa esclarece sobre mim. Sendo a toda a mundo. Eu sinto que estou perdoando minha mente. Oh, você aí. Gostou dessa, rapaz? Pronto. Fizemos o que tinha para fazer ali E agora eu desço, é por aqui que eu desço? Nunca soube onde descer aqui direito Sério mesmo Descer aqui mesmo Ó o fogaréu lascado Ah tá, daqui é de onde eu vim Só fui por cima e abriu o atalho Tá, agora tudo faz sentido No fundinho, apenas munições Nada demais Aqui tem coisa Guardião, mais uma pintura Linda, linda Bem escondida não Não dá para voltar por aqui não? Achei que dá para voltar, parece que tem uma escadinha Cadê o cachorro? Pô, o cachorro está em cima Em cima da cerca? Como assim? O cachorro especial maluco da copa Certo, certo Passamos bonitamente Derrotamos tudo que tinha no caminho E aí está bloqueada Essa parte aqui para continuar subindo a rua Então a gente tem que passar pelo lado E aí Outro chefão da ponte, lembra dele? Lá de Fitzroy Apareceu de novo A gente já derrota assim Sem gastar muitos recursos Porque A parte de baixo vai ter o cabeça de batata Mais um Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Pra ter cuidado Não tem que ter cuidado Espere Prítico O ataque pegou no bicho errado Vamos lá, Batatilson Mais runa, outros equipamentos que ele me dropou E o mais importante que tem aqui nessa área É isso, formão antidiluviano Esse serve pra upar a nossa lanterna do umbral Super valioso esse item Só tem três no jogo todo Esse aí tem que pegar Bele Vamos aumentar uma carga de rasgal Machado de Tassara E creio que aqui já foi tudo Passo subindo pelo canto Acção novamente Essas telhas aí não tem porque cair, creio eu E o atalho a gente chuta Lá do outro lado da casinha Tá vendo? Então dá pra você vir daqui Até o começo lá da taberna Tá vendo? Que a gente acabou de abrir Pra fazer todo esse caminho Bem feito isso aqui Confuso, mas bem feito É difícil de se localizar Mas é bem legal Feito as regulares Show Eu vou plantar aqui Eu recomendo plantar aqui Um vestígio de semente Uma semente de vestígio Dar aquela descansadinha Recuperar-se Recuperar-se Dar aquela respirada Podia upar A minha lanterna já Descansei de novo sem querer Eu tô acostumado com os outros jogos Que a viagem é no primeiro botão É na primeira opção E pra acostumar com esse aqui É difícil Porque o primeiro é só descansar Ok, ok Pra upar a lanterna É só vir aqui No descanso celeste Ir pro umbral Falar com o Morru Melhorar a lanterna do umbral Eu vou ter dois encaixes agora Vou ter o encaixe secundário Da lanterna do umbral Mais 10% de tolerância contra a pavor E duas cargas de rasgar uma naturalmente Aê Eu vou encaixar o olho do umbral E tem um outro slot aqui Aí, aqui é o seguinte Esses olhos do umbral No encaixe primário Cada olho vai ter uma função E no encaixe secundário Ou no terceiro que vai aparecer ali Que também chama de secundário Ele vai ter outra função Mas só tem um primário O importante é saber disso Então, por exemplo Esse olho que eu estou usando Que é o de Eliard Que está aparecendo em cima Se eu encaixar aqui nessa parte de cima Onde ele já está No encaixe principal No primário Ele vai me dar Mais um de carga de rasgar uma E mais 15% de tolerância contra a pavor Só que ele não vai me dar Se eu encaixasse no secundário ali Mais 25% de eficácia de cura Quando estiver no umbral Beleza? E vice-versa Se eu colocar no secundário Ele não vai me dar a melhoria do primário Se eu encaixasse no primário Firmeza? Então eu vou ver qual que é o melhor Primário aqui que eu tenho No momento Esse olho de Rosamonde Esquivar na hora certa Aplica a deterioração ao inimigo agressor Esse outro de Açogueiro Pálido Recupera a vida deteriorada Quando abater o inimigo Com um golpe severo Esse outro de Antule Imunidade a dano Por 8 segundos Após a transição do umbral Pô, esse aqui é bom pra caramba, hein? Acho que eu vou colocar esse no lugar Aproveitando que eu estou com 2 Espaço de Rasgalma naturalmente agora E no secundário Vamos ver esse aqui Enquanto estiver no umbral Mais 15% de recuperação de vida Deteriorada Mais 25% de dano A alma do inimigo Pô, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom pra quem usa O Rasgalma Com frequência Que aí você tira a alma do corpo dele Você vai dar mais 25% de dano? Ué, muita coisa E esse outro aqui De Eliard Mais 25% de eficácia De cura enquanto estiver no umbral Esse também é muito bom A cura enquanto estiver no umbral É importante Só que eu vou Investir mais no ataque Já que eu estou com a beauty de paladino Já tem Magias de cura Peguei aquele ali Que aumenta o dano Na alma do inimigo Firmão Um dano na alma Profundo, meu pessoal Certo, certo Tudo bem Esses olhos do umbral São bem da hora De verdade Até esqueci o que eu queria ver Tem que sim Poder dar essa aqui Já pegamos sim Melhorar a personagem Não, não, não Melhorar não Vou fazer outra coisa Vou comprar alguma coisa Do Stalmund E vende essas pedrinhas Mas eu preciso de pedras de cura Vou comprar essa aqui Que é maiorzinha 4 mil nisso E o resto E mana É par de pedras vitais Valeu, valeu Voltemos para a plântula E o caminho é longo Kaurath inferior É deveras longo Tá indo da casinha Vou por cima Então esse que é o bloqueio Que eu tinha mostrado O bloqueio ali de baixo Então eu tenho que continuar Nesse sentido Aí É isso aí Tá ali o bloqueio E tem a Outro encantador infernal Se eu pegasse daqui Seria bom É Tá muito absurdo O dano da minha arma Do catalisador Facilitando muito O pior problema De Kaurath É que tem Vários tipos Desses Desses Rolos Né Esse pessoal aí Que vem pra cima Da gente Mas não são só Os Os caras Do umbral Não Tem uns Da própria Kaurath Exibição Espalhafatosa É um escudo Isso aí Parece que sim Então eles Acabam juntando Eles acabam Se somando Esse pessoal Que vem pegando fogo De Kaurath Se junta Com o pessoal Do umbral Aí já era Aí é tristeza Cajado Serrilhado Mais uma arma De destreza Ali é bom Plantar uma Plântula Também Se você quiser Mas eu vou vir Pra cá Aqui não vai dar Pra derrotar Esses dois Juntos Não Tem que descer Estou todo bugado Lá em cima Foi de propósito Só pra ficar Mais bonito Entendi O cara Todo performático Que área Mais fechada Não A área Mais claustrofóbica Atalho Muito fechada Essas casinhas Aqui é só pra voltar Então tá bom O lugar é meio esquisito Eu não sei pra que Que tem essa parte De cima Sinceramente falando Eu não consegui Entender Se tem alguma Porta Aqui Parece que não Parece que Não tem nada Talvez seria Só um bom lugar Pra ficar atacando A encantadora Daqui de cima Não sei Não é Eu não entendi Muito bem Sei lá Posso estar Perdendo algo Plantar aqui Vamos plantar Vai Plante a plântula E descanse Afinal o que a gente Faria com a plântula Se não fosse para plantar A plântula Caminhozinho Agora chegou a hora Quem está ali em cima Ele De novo Kaveirovski Kaveirovski Tamo junto Essa escadinha Deixa eu tentar lembrar O que é essa escadinha Tem monstro Aqui eu estou ligado Que tem monstro Essa escadinha Só dá pra colocar Outro descanso ali Eu acho melhor Virar essa porta Primeiro Bálsamo purificador E daqui já abrimos Um atalho Que leva Lá para o descanso Da taberna Certinho Certinho Que pegadinha Ver esse outro Cara me atacando Aqui super rapidamente Se eu for direto Tentar dar um backstab Do que está sentado O outro vem Me dar uma machadada Nas costas Isso aí Rosário do Devastador Gregory Esse rosário É o seguinte É para entregar Para o Dunmire Esse é o sexto É o sexto item Já para entregar Para ele Está bem em cima Da taberna Fique protegido Por 8 segundos Quando eu fui Para o Umbral Entrada da taberna Ok Acima Besta dividida Para conferir Mais uma coisinha Coisa rápida Porque aqui Tem outra Quedinha Porque tem Essa Quedinha Para nada Para nada Essa quedinha Para nada Está bom Está bom Para eu descansar Aqui Vou descansar Aqui Vou descansar Aqui Vai ser melhor Vida A plântula Para o lugar Que eu quero ir Talvez seja Melhor Vida Pela A plântula Vamos lá Na plântula Falta muito Não Nesse cenário Olha aí Essa parte Só dá para ver Se tiver Umbral Queixo Proteção Contra Deterioração Aqui Embaixo Creio Que não Tenha Nada É um lugar Que eu já Passei Não é? É É? Deve ser Subir Escadinha Especial É isso Espada do Lorde Caído Bem escondida Essa não Se não prestar Bastante atenção Acaba perdendo Uma espada Grandiosa De inferno Muito boa Essa aí Quem está upando Inferno Dá toda uma Diferença E aí Que legal Só não me mata Pelo amor de deus Correu Quinta essência Mais uma para a conta É a quinta Quinta essência de 20 Quinta essência de 20 Fica 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 Então, essa escada é o que? Olha, essa escada aqui é a que vem lá do caminho normal. Essa vem lá do caminho normal. Aqui dentro dá para plantar de novo. Explosão de lava. Magiazinha para nós, de inferno. Recomendo fortemente colocar uma planta aqui. Certo? Certo. E vamos vir lá na nossa amiga. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou descansar para sair do umbral. Para matar a primeira caveira. Depois a gente mata aquela mariposa ali. Porque as vezes ela dropa coisa muito boa. Vamos lá. Come. Nossa, está muito forte. Aquele olhinho ajudou demais. Absurdo. Trellos. O que o Trellos faz? Curiosidade. Trellos. Tumul e Trellos. Aumenta a taxa de acúmulo de incêndio. Ela me deu. Hulk e Conjunto de Pedra de Mara. Se Hulk. Se Hulk aí. A outra runa. E aumenta o dano de postura. De novo. Descansar. Descansar. E é só ir para o chefe agora. Durar o Shard. 16 de resistência. De novo. Uh. Quase que eu caí junto. Ah não. Não era para ir para o umbral não. Sem querer. Aqui é bem melhor. Não ir para o umbral, tá? É mil vezes melhor. De verdade. Mesmo. Essa área é muito ruim. Se você estiver no umbral. Porque. Ali em cima vai ter dois cachorros. Mais. Um ceifador. E quando vem tudo isso junto. Não há o que ser feito. Ah não. Ah. Ah. Ah eu vou bem. Devagarinho. Ah. 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 O cara saiu da minha vista! Como ele conseguiu fazer isso? Ele se escondeu! Ué? O cara se escondeu, ué? Cadê ele? Olha só! Safadão! Esses dois dogs aqui. Se aparecer os dois junto com o ceifador, aí é só rezar. Machado da guarda a pena preta. Venha! Cadê você? Não se esconda de mim, rapaz! Ih, está demorando muito. Às vezes dá uma bugadinha. Calma! Ao rasgar uma contra ele faz o quê? Vou ver. Só dá uma puxadinha. Só dá para ver essa escada do umbral mesmo. Só dá para ver essa escada do umbral mesmo. Por que que eu plantaria algo ali? Anel do sustento. Mais um anel para a coleção. Esse anel é bem legal, bem bonito. Olha lá! Tem um dentinho. Recupera a vida ao abater o inimigo. E já está lá outro encantador. O resto! O resto! Tudo em chamas! Nada, nada mesmo. Será que conferiram mesmo? E aqui eu recomendo deixar o descansinho. Porque realmente, aqui na frente o bicho vai pegar. Aqui vai ter um boss. Esse boss é diferenciado. Ele não é difícil. Quer dizer, ele pode surpreender. Opa! Vamos falar com ela. Use a pedra estranha. Para saber mais da história da Pieta. Para saber mais da história da Pieta. Mas o Iris me ajudou a superar os meus fios. Eu perdia a pedra há muito tempo. Mas agora, aqui está novamente. Todos esses anos depois. Eu gostaria que eu pudesse dizer o mesmo com a Orphanage. E o Iris? Vamos melhorar. Vamos melhorar. Vai continuar com 5 cargas, os sanguinariques. Mas vai para 65% de recuperação de pontos de vida. Mais 4. Obrigado. E o que me resta é ir para a plântula. E já é. Estamos preparados sim. Não precisa de mais do que alguns ataques para ir para a segunda fase. Depois a gente vai para cima da tela ali. Vou tentar explicar como é que funciona. Na primeira fase. Ele vem normal. Dá para você atacar o pé dele. Acho que é o pé esquerdo que tem que atacar. Dá para alocar a mira. Vamos focar nesse pé. E aí quando ele vai para a segunda fase. Ele joga lava na arena toda. E aí temos que subir as escadas. E ficar. Atacando ele. Só de forma reativa basicamente. Só contra atacando. Como se fosse. Um. Um. Lorde Giant. Lá do Dark Souls 2. Lembra? Aqueles gigantes que tem no Dark Souls 3 também. Que fica. Dando uma mão usada. E na hora que ele dá uma mão usada. Você desvia e ataca a mão dele. Então. É mais ou menos. Parecido com isso. Aqui o pézinho. Vamos atacar o pézinho. Caramba. Está sugando demais. Minha arma. Está muito absurda. Aí. Já vai para a segunda fase. Já foi. Super rápido. Nossa. E aí. Eu fico aqui. Só esperando ele me atacar. Quando ele atacar. Eu contra golpeio. Dessa forma. Se ele puxar a linguinha. Eu venho para o lado que ele para. Opa. Aí. Parou. Beleza. E assim vai a luta. Tá. Quando ele fizer isso. Eu venho para trás. Essas muretinhas. Parece que ele está assim. Gasgando. Sai a mãozinha ali. E explode tudo. Eu posso vir para longe. Tacar magia também. E está tudo sugando muito. Nunca vi igual. Estamos muito fortes. Se eu atacar a mãozinha. Sua mais nessa hora. Aí. Aí ele vai para o final. Não tem mais lava na arena. E a gente só finaliza. Tá aí. Menos um chefão de Lloyds of the Fallen. Indesejado. Derrotou o filhote desprezado. Super easy, pessoal. Super easy. Esse aí. Vou te contar. Com essa classe aqui. Foi sacanagem. Talvez isso é o que vai enxergar as ruas do mundo. Eu dançar em sua dor. Pega-a do céu e levá-la para casa. Não. Não. Não está tão longe. Não está tão longe. Enquanto. A lembrança de um filhote desprezado. A história do ummbral. Continuamos. Agora que chegamos na caurafo superior, ou melhor, chegamos aqui, se não me engano aqui vai ser um gatilho para algumas coisas, deixa eu dar uma viajada aqui para o descanso celeste, para ver o que que acontece Aqui não é caurafo superior ainda Ah tá, então Andréas Diebbe, ele foi embora nesse momento e deixou um negócio aqui no chão, vamos ver o que que é Nota sofisticada de Andréas Diebbe Onde fica isso Aqui Confrade, eu me embrenho no gele do feudo de Kinrangr, na esperança de que você reúna coragem para seguir meus passos Busque um moinho na vila arruinada do bosque coral Opa Coral Pois nas redondezas habita a entrada de um lugar de grande importância para cumprir seu destino Não se acanhe diante do medo que tipifica vergonhosamente os indivíduos menos dignos Ah, seu camarada em meio à diversidade, Andréas Diebbe Ele é o trairinha, tá Ele é o trairinha Primeiro ele me deu a chave, depois ele mesmo foi pra lá e falou pra gente ir junto, certo? A nossa amiga ainda tá aqui A Kukajin tá aí ainda Cadê a Kukajin? Foi embora já? Olha, se ela foi embora, provavelmente já falhou a quest dela Então o objetivo tá cumprido Era pra falhar mesmo Vamos enfrentá-la em breve Vou subindo, subindo E vou entregar o olho gigante pra... Sofesia Sofesia Era a memória dela que a gente viu lá Entregar o olho gigante Ela começa a vender outras coisas E depois ela vai pra lá Inclusive Ela vai pra lá Delete de Hogar Aumenta o dano de fogo e a defesa santa Da hora isso aqui Essa magia é muito boa, hein A bala sísmica pra quem tá fazendo inferno Maravilhosa Tá entregando esse olho Ela vai pra lá Na arena do Filhote desprezado A próxima parte da quest tá lá Beleza, então Então Eu vou finalizando esse episódio por aqui Deu mais de uma hora de vídeo Espero que vocês tenham gostado de verdade Desse vídeo Se gostou, não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito Se inscreve no canal se não tá inscrito Nossa, o grande, lindo e belo Plat Nelson Vai ficando por aqui E bora, até a próxima Valeu E tchau